O que é isso? O que eu conheço, meu compadre, é virado para baixo, às vezes é virado, é para cima, meu compadre. Não, isso a gente faz no círculo. Não, meu compadre, você vai cair daí, meu compadre. Você cai daí, menino. Vamos andar mais uma voltinha, meu compadre? Vamos andar mais uma voltinha, vamos. Eu vou lá ver, querido. Vamos, meu compadre. Meu compadre, aqui, meu compadre. Mas que burrinho arrumado, meu compadre. Meu compadre. Aqui, ali, uma voltinha estava ali, lá, diferente, né, meu compadre? Ó, meu compadre, tem cidade, é diferente demais, né, meu compadre? Ó, meu compadre. Será que como é que monta, nem tem, meu compadre? Não, meu compadre. Não, meu compadre, isso aqui é um arreio, meu compadre. Passa a perna no bichão aí, meu compadre. Monta aí, meu compadre. Aí, monta no bichão aí, meu compadre. Isso é barro. Olha, que bicho pra rosa. Ele ali é, meu compadre. Não, meu compadre, mas é bom, meu compadre. Vai machucar, meu compadre. Ô, meu compadre, você tá pesando, faz um decílio, meu compadre. Vai, meu compadre, você tá pesando, meu compadre. Não, meu compadre, ele tá pesando, meu compadre. Eu não vou estar, não. Monta aqui, meu compadre. Nós dois é corto mesmo, monta aí, monta aí. Que bicho pra rosa. Aê, meu compadre. Olha lá, tem aí, ó. Mas, aqui, mesmo assim, ele não aguenta nem, meu compadre. Ah, meu compadre, você tá pesando, meu compadre. Faz 200 quilos, o menino tá pesando. Não, meu compadre, esse cavalinho é bom, meu compadre. Você já viu o que nós faz a rosa, meu compadre? Não, meu compadre. Nós vamos fazer um negócio. Não, meu compadre. Vamos dar mais uma rosa aí. Não. Aí, depois, nós errei direitinho. Aí, nós voltamos no bichinho aí de novo. Então, nós vamos voltar, meu compadre. Não deixa pra outro dia, né, meu compadre. Vamos embora, meu compadre. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta aí. Na cidade é bonito, meu compadre. Nós não conhecemos coisa da rosa, meu compadre. Então, vamos embora, meu compadre. Vamos dar mais uma volta. Depois, nós vamos dar uma volta. Alô. Alô, meu compadre. Que que é isso, meu compadre? Olha, meu compadre. Olha, olha. Que coisa diferente, meu compadre. Olha, você vê, meu compadre. Meu compadre, você lembra da rosa lá, que eu sei que a doideira lá, meu meu? Não entendo, é meu compadre. É meu carro. É meu carro, meu carro. É meu carro, meu compadre. Olha, você, meu compadre. Não liga não, liga não. É meu carro. É meu carro. É doido. É doido. É doido. É doido. Esse é grande, meu compadre. Você quer saber o que está ganhando aqui? Alimento muito. Eu tenho muita comida para isso. Você é boa, meu compadre. Você cresceu sim. Você cresceu demais. Está resistente, meu compadre. Está resistente. Olha, meu compadre. Olha, meu compadre. É bruto. Meu compadre, meu compadre. Tem muita comida, meu compadre. Tem muita comida. Que maravilha, meu compadre. Tá bom. Tá sadinho. Tá doido, meu compadre. Aqueles dois, você rodava ele lá. Mas o compadre... Aquilo é meu carro, compadre. Eu estou cansado. Mas isso aqui é o que é? É um caminhão. Ô compadre. Tem coisa aqui alimentada. Tem coisa alimentada. Levar no hospital. Tratar dele. O que é que começa a morrer? O compadre, a gente está morrendo. Não, não. 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 Tá bom, meu compadre. Dona. Tá vendo esse buraco aqui? Ahn. Tu viu isso tudo? Agora tá preso ele. Você é fofo. Esqueci. Escai, vai arrancar o pneu desse lado. Você tá deixando o freio a mão, compadre. Deixa eu tirar o fureiro de mão. Esse é bom, menino, hein? A borracha, meu cumpai. A ver, meu cumpai, tinha a borracha, né? É, meu cumpai. Mas você dá um tempo para comer e prender-se para a liminha. Não tem peças, hein, Romain? O que você quer ser o lado da frente? Você pega uma... Como é que chama aquele negócio? Aquela agulha? Bomba de água, bomba de água. Bomba de água, bomba de água. Cheguei aqui... Foi na hora que faz o chão, agora está saquinho. Cresceu assim? Cresceu, cresceu. Agora ele está pequenininho. Ele cresceu muito, meu cumpai. Ele está pequenininho. É igual plantar arroz na terra, né, cumpai? É, cumpai. Então cresceu com pneu da mesma forma. É, meu cumpai. É, meu cumpai. Eu sei até rir, meu cumpai. Vamos andar mais aí. Vamos andar mais para a vaga, né? Vamos lá. Ô, cumpai. Isso aqui é uma ponte? Ô, cumpai. Ô, cumpai. O que será esse negócio de estorco aqui, cumpai? Esse curral aqui é do bom, cumpai. Não tem como nem um vizinho, a cabeça, meu cumpai. Será que é isso? Não, cumpai. Olha, meu cumpai. Deixa eu ver se é bom. Não, cumpai. Não, cumpai. Vai cair. Olha que secado. Olha que secado. Não é isso, não, cumpai. Você tem que ver a maravilha. Aqui no Certo, antigamente, era criar porco, né, meu cumpai? Na roça, aqui é porco. Não tem que ser cada um desse, né? Não, cumpai. Não, cumpai, não, cumpai. Que ideia é alguma coisa, meu cumpai? Que ela tem que tratar o quê que é, meu cumpai? É a coisa que é. Nossa, não foi. Não, cumpai. Não, cumpai. Não, cumpai. Não, cumpai. Viu, meu compadre? Dias que nós querendo vir conhecer a cidade, meu compadre, e hoje nós já temos a poder de nada, meu compadre. Ah, cidade não. Meu compadre, mas que lugar maravilhoso, meu compadre. Olha o parquinho que nós, compadre. Nós conhecemos aí o Matabu, né, compadre? Só que o Matabu lá na nossa... Nossa, lá pra baixo, né, compadre? Aí é pra cima, né, compadre? Aí tem que andar de mão lá, nós andamos no pé, né, compadre? É, compadre. Como é que faz isso? Aquele pneuzão também, compadre. Que tamanho de pneu, meu compadre? Eu falei que tem que andar de comida, caramba. Que cresceu daquele jeito? Que maravilha, né, compadre? É, eu não sou de cerveja, eu não sou de vários, velho. Ai, meu compadre. Tá em champa, ainda tem essa caminhão. Ai, meu compadre. É, mas é cidade, meu compadre. Cidade é tudo que você vê, ué. É. Cidade você vê carros, né, cidade é muito pra você ver boi, meu compadre. Se quiser ver boi, você tem que ir mais na recuada aí da porta. Eu acho que quem tem boi aqui, dá só eu, meu compadre. Ah, meu compadre. Vai, vai, vai. Tem Paris aqui, meu compadre? Tem, não. Não, não, não. É mentira, é miseroso, né, meu compadre? É mentira. É mentira, é impredeçoso, meu compadre. Não tem outro, não, meu compadre. Não, não. É defesa, meu compadre. Tem mentira. Meu compadre, você viu burrinha ali lá andando, compadre? É. E aquele burrinha lá da roça, lá, meu compadre? Ah, maravilha, é? É, compadre, é? É, compadre. É, compadre. É, compadre. É, compadre. É, compadre. É, compadre. Eu tenho um cavalinho lá, meu compadre. Ele tem uma vaca lá, meu compadre. Você falou que ia comprar e pagar a visa, meu compadre. Não é bom resolver que você não dá uma vaca. Eu cheguei pra tirar um leite lá, meu compadre. Cheguei já meio atrasado, sei lá. Eu chego, você marca cinco horas e você chega sete. Então, vamos ver o que vai. É, meu compadre. Não, meu compadre. Você manda aqui, meu compadre. Você manda aqui, meu compadre. Você vai lá, então nós vamos negociar, né, meu compadre. Você não tem mais um pra mim negociar amanhã, pai. Meu compadre, mas tem uma coisa... Você viu também, meu compadre? Que chiqueirão arrumado aqui lá entrou, meu compadre. Meu compadre. E esse negócio aqui, meu compadre? Isso é quiosque, né, meu compadre? É estacado, gente. Esse negócio era aí, pai. Eu morro aqui. Olha o rio, meu compadre. Olha onde eu tô dormindo aqui, olha. Olha onde eu tô dormindo, meu compadre. Olha onde eu tô dormindo. Olha o quiosque, meu compadre. Olha tudo, meu compadre. Aí, meu compadre. Dá uns 360 graus aí, meu compadre. Aí, meu compadre. Aí, meu compadre. Cai, não, compadre. Aí, meu compadre. Ficou perfeito aí, meu compadre. Cobal, cobal. Você tem que cair aí. É o único que nós temos, meu compadre. Ih, rapaz. Cai, droga. É isso. Não, eu tô ferrado que nós temos, meu compadre. Não, meu compadre. O compadre da cidade tem que ir fazer até gíria agora, não? Não, meu compadre. Eu falo a miada do bem, né? Como é? Codido. Codido é ferro, né, meu compadre? Não, não, não. Não tem que falar, não. Tem que saber, gente. Você é doido, compadre. Você tá mais saipira do que um cidade mesmo. É da cidade, né? Ah, mas eu nunca vi de cidade primeira vez. Eu moro aqui. Você é pobre demais, meu compadre. Não, ele é mais boa. Eu não, compadre. Não, eu sou. É doido. Não, não, não. Não, não, não. É doido. Não, não. Não, não. Não, não. É doido. É doido. É o canal, o joelho do...